9 horas e 31 minutos. Ontem, último dia da audiência pública que debateu o funcionamento do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, o presidente da Embrapa apresentou dados sobre pesquisa e inovação. Ele afirmou que 66% do território brasileiro é destinado à vegetação protegida e preservada. Nessas últimas cinco décadas, o Brasil, por meio de um arranjo robusto de pesquisa e inovação, conseguiu sair de uma situação que era um país que vivia em insegurança alimentar para desenvolver um modelo sustentável e competitivo de agricultura tropical baseada em ciência. Então, essa é a agricultura, senhoras e senhores, que nós temos no Brasil. É a agricultura baseada em ciência, em ciência, em tecnologia e inovação. 66,3% da nossa superfície protegida ou preservada do território brasileiro, são dados da Embrapa, baseado no Cadastro Ambiental Rural. Aqueles que não vivem no Brasil e não têm uma ideia da dimensão continental que tem o nosso país, essa área de algo em torno de 650, 640 milhões de hectares, ela equivale aproximadamente à superfície de 48 países da Europa. Então, muitas vezes, na Europa ou em outros lugares do mundo, eles não têm ideia das dimensões continentais do nosso grande Brasil. De acordo com os dados declarados no Cadastro Ambiental Rural, são responsáveis por preservar 25%, quer dizer, um quarto do território brasileiro, que atende ali mais um inciso do artigo 225 da Constituição Federal, do ponto de vista de preservação do nosso território e de proteção. Segundo dados da Embrapa, baseados nessas diferentes bases de dados, utiliza apenas 7,8% do seu território para a produção de alimentos de fibras e bioenergia. O Brasil vai continuar tendo um papel importante no que diz respeito à produção de alimentos, fibras e bioenergia. Nós vamos conseguir aumentar a produção no país de duas maneiras. Primeiro, aumentando a eficiência da produção, aumentando a quantidade que é produzida por área. E, segundo, incorporando áreas de pastagens degradadas, que hoje estão degradadas e não podem ser aproveitadas adequadamente.